O Instituto Frade nasceu em 2011 como uma escola de Tai Chi Chuan, visando a saúde e o bem-estar físico e emocional. O Instituto Frade atualmente lida principalmente com atendimentos personalizados e individualizados, atendimentos em grupos e empresas sempre de forma personalizada às necessidades do indivíduo, do grupo ou da empresa. Renato Frade, medalhista de ouro no primeiro Pan-Americano de Tai Chi Chuan, fundador do Instituto Frade, professor de Tai Chi e acupunturista, educador físico e terapeuta com pós-graduação em Fisiologia do Exercício e de Acupuntura. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Um ambiente de trabalho estressante pode ser extremamente danoso para a saúde dos colaboradores e para a produtividade da empresa. É uma condição que acontece quando uma pessoa apresenta mudanças muito rápidas de humor ou tem emoções desproporcionais. Um estresse prolongado pode se tornar crônico, tensionando a musculatura e provocando muita dor nas costas ou no pescoço. Muitas vezes, o estresse é o responsável direto por estas dores. Muitas vezes, o estresse é o responsável direto por estas dores. Muitas vezes, o estresse é o responsável direto por estas dores. Resumindo, em uma única imagem, é como está no quarto 4x4. Você sente menos todos os buracos do caminho. Tudo fica mais tranquilo, tudo fica mais suave. Você parece estar numa suspensão maravilhosa ali, num banco estofado de couro. É muito mais tranquilo. Você não sente lá. Os perrengues todos no caminho. É tudo mais tranquilo de atravessar. Você vê o carro se aproximando. Internamente, você está mais em paz. Então, a situação é tensa e caótica? Ou você que está tenso e caótico no meio daquela situação? E a verdade é que é um meia-meia, né? Fifty-fifty. Cinquenta-cinquenta. E a metade você elimina com o traxí. A situação externa pode estar caótica, mas internamente eu não estou equilibrado. Eu não estou muito bem. O que eu gosto do Renato é que, na pessoa do Instituto, vamos dizer assim, é que ele faz um trabalho sempre para a gente estar superando. Então, quando a pessoa tem essa visão, você consegue realmente extrapolar coisas que você nem imaginava em fazer, como o tal do burpe que ele manda que eu faça, que é uma delícia. E tem coisas, realmente, que a gente vai se superando ao longo do tempo. Então, eu não vejo como dificuldades, eu vejo como um alcance, uma oportunidade de você alcançar novos desafios. Com o método tal, eu vou te ajudar a conquistar a real autonomia. Eu trago o fundamento para, a partir daí, você ter o seu entendimento desse conhecimento. Obrigado.